Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com pimenta, capítulo 105. Gisebel marca a data do casamento com Vivaldo. Dália suspira apaixonada. Márcia faz pouco da namorada de Timóteo. Peixoto diz a Olga que Dália está no carro da viúvinha. Miguel garante que em breve Ana Francisca terá um trunfo contra o prefeito. Olga e Graça pedem ajuda a Sebastia para descobrir quem é a moça rica. Claus adia o casamento para a felicidade de Celina. Gisebel manda uma pipa para Tonico como se fosse Danilo. Inácia penteia da Lene e confessa que jamais teve filhos. Ana Francisca procura Danilo e exige que ele não mande mais presentes para Tonico. Gisebel os olha de longe pelo binóculo e percebe que estão brigando. Estelinha chora ao saber que Danilo pretende se casar com Olga. Sebastião garante a Olga que vai querer em troca ajuda para conquistar a viúvinha. Márcia joga as roupas de Timóteo no rio para que ele não saia. Carmen sugere que ela está gostando do primo. Gisebel manda bilhetes para Danilo e Ana Francisca marcando encontros secretos dele com Olga e dela com Celina. Música Música